Ele fala que quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha. Mas quem escolhe a repreensão, e eu não sei o que é repreensão, se você não tem muita disciplina, tem que estar disciplinado e realmente repreender aquilo que não faz parte do teu plano. E por isso você se tolha disciplinado. Então, quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Então, o que esperar de quem tem disciplina? Realmente um reconhecimento honroso, um tratamento honroso. Um resultado. E aí quem é disciplinado realmente cai nessa questão da pobreza e da vergonha, mas muitas vezes de si mesmo. Falar, cara, não consigo, não vai dar certo. Quando, no fundo, a gente sabe que esse é o resultado que a gente tem. Então, não adianta falar que um é melhor ou que outro ganha mais. Como você falou, Aguilar, que é a questão da disciplina, de quem mantém, de quem sabe como alcançar, de quem tem realmente essa força de vontade de alcançar esse objetivo. Então, é importante que quem, como diz a palavra, quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão, que é a disciplina, recebe tratamento honroso. Veja, então, qual é o resultado de estar disciplinado, alcançar realmente o tratamento.